Nos últimos dias, partiu lá do Porto de Rio Grande a P55, que é a maior plataforma semi-submersível que vai operar na bacia de Campos. Qual é a função dessa plataforma e quanto tempo ela levou para ser construída? A função da plataforma fica estacionária, ancorada ao solo marinho, onde você tem a produção do petróleo. Então, a plataforma é conectada a cerca de 20 poços submarinos e desses poços sobem as tubulações que ficam firmemente ancoradas na plataforma e essa forma se coleta o óleo que vem dos poços submarinos. A plataforma coleta o óleo e tem uma planta gigantesca que vai tratar esse óleo, separa o óleo do gás, da água que eventualmente tenha, coloca esse óleo em condições de ser entregue à refinaria e vai transferindo esse óleo para um petroleiro que fica recebendo o óleo tratado. O gás é remetido para a terra através de um gasoduto. Então, esse é o esquema de produção para onde a P55 vai na bacia de Campos para produzir o campo de rocador, que é um campo do pós-sal. Agora, essa plataforma é gigantesca. Quanto tempo deve levar para que ela chegue até a bacia de Campos? Isso é uma navegação, não é complicado, em torno de quatro dias ela vai sendo rebocada, ela não tem movimentação própria e após quatro dias ela chega na locação e aí começa o processo de ancoragem e depois a interligação dos poços. É importante dizer que essa plataforma teve o seu casco construído em Pernambuco, no estaleiro Atlântico Sul. O casco foi rebocado para Rio Grande e lá em Rio Grande ele recebeu o DEC e essa operação de montagem do DEC em cima do casco foi a recorde mundial em termos de peso. Em Rio Grande foi construída o DEC e toda a planta de processo da plataforma. Então, foi uma construção feita em dois tempos. O projeto todo levou mais de três anos, tivemos alguns atrasos, mas ele é um sucesso da engenharia nacional. Perfeito. Agora, que outras plataformas estão em construção no Polo Naval? O Polo Naval, nós temos o estaleiro Cuipe, que entregou a P55 e vai entregar até o final do ano a P58 e em seguida já foi contratado para construir mais duas plataformas, a P75 e a P77. O estaleiro Rio Grande, ele tem hoje um contrato para construir oito cascos de plataformas chamadas replicantes, porque são oito cascos idênticos que vão para o pré-sal, principalmente para o campo de Lula. Então, mais oito cascos e o estaleiro EBR, que está iniciando em Rio Grande, já tem um contrato, que é a P74. Com isso, nós temos o Polo Naval de Rio Grande em torno, girando em torno de uma carteira de 9 a 10 bilhões de dólares, porque entrega a plataforma e chega novo contrato. Esse é o tema que nós queremos. E é um investimento alto. Isso, nós queremos a competitividade do Polo para ele conquistar sempre novos contratos, entrega a plataforma, recebe novo contrato, estabiliza a mão de obra, a mão de obra fica cada vez melhor e competitiva. Hoje nós temos aí em Rio Grande cerca de 18 mil empregos diretos nesses estaleiros. E provavelmente nos próximos anos nós vamos ter essa força de trabalho em torno de 18 mil, sem contar os empregos indiretos, que você pode multiplicar de 3 a 4. Então, é uma verdadeira revolução de desenvolvimento em Rio Grande, que se espalha já para Pelotas e em torno de Rio Grande. Agora, para 2014, deve haver novos investimentos, novas plataformas devem começar a ser construídas. Isso, existem outras licitações da Petrobras e essas licitações, caso novamente estaleiros de Rio Grande vençam, significa aumenta a carteira de encomendas de Rio Grande. Então, vamos lá, vamos lá.